Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá boa? Tá bom? Tá não? Pode ficar! Ai, cala a boca! Ai, é verdade, tô com enxaqueca. Minha própria risada me incomoda. Chego a passar mal. Então vamos lá, Brasil, para aquele momento lindo do dia. Falar mal de empresas. Vamos falar mal dessas empresas que são comprometidas com a gente? Que faz produtos que entregam tudo? É um absurdo, né, Natura? Pra que você faz uma vitamina C tão boa assim? Não tem necessidade. Pra que essa embalagem tão rica? Não tem necessidade. Embora eu seja merecedora do melhor, mas vou falar, viu? Não sei qual a necessidade de fazer o produto que vai melhorar a absorção do protetor. Que vai evitar radicais livres, que vai clarear minha pele. Eu não sei qual a necessidade, Natura. Pra que fazer um produto assim, cara? Não precisa não. Menos, menos. Lembre-se sempre de deixar alguns minutos pra essa pele absorver esses produtos incríveis. E agora a gente vai falar mal dessa empresa aqui, ó. Que desde menina eu uso produtos dessa empresa aqui e ela nunca perdeu a qualidade. Olha que faz tempo que eu era menina, viu? Faz muito tempo. Inclusive esse aqui eu comprei um que diz que é pra pele madura. Será que eu tô madura? Não sei. Eu sou meio amarela. Pode ser que eu esteja mesmo. Ó, dona Nívia, não sei qual a necessidade não, viu? E eu tenho, sim. Uso o produto Nívia. Por quê? Porque é BBB. É bom, é bonito, é embalagem. É barato. Entrega tudo. Quem tem preconceito com Nívia aí pode ter. Minha avó usava e era feliz. A pele dela era linda. Minha mãe usava, a pele dela era linda. Minha mãe não usa mais porque eu dou outros produtos pra ela agora. Mas assim, se todo mundo usava e eles continuam desenvolvendo produtos bons, não sei porque a gente fica comprando, não é verdade? Mas a gente usa. Inclusive, tenho sim a da latinha também. Quero fazer uma reclamação. Tia Luzia tá com quase 90 e poucos anos. E ela só usa Nívia. E a minha pele aparenta ser mais velha do que a pele da Tia Luzia. E tá tudo bem, porque ela usou a vida inteira com disciplina. E ela usa a receita do Pitangui. Que é Nívia, Bepantol e VitaCity Plus. VitaCity Plus não, eu menti. Eu menti, foi sem querer. É a de tio que ela usa. Eu, hein? Bicho distraído. Esse bicho aqui, quando tá com dor de cabeça, gente, fica só Jesus na causa. Eu não me aguento. Eu não caibo dentro de mim. Tem gente que fala que não cabe dentro de si quando está com ansiedade. Não, não cabe dentro de mim quando eu tô com enxaqueca. Porque tem vontade de, sei lá, fazer o quê. Arraja a paciência. Calminha, calminha. Ó, se tem preconceito, não usa. Eu vou usar porque é bom. E é isso. Dou oportunidade pros produtos novos, sim. Vocês veem que eu vivo testando aqui coisa nova, viu? Mas tem alguns que são tão ruins que eles desenvolveram porque eu continuo usando. Tipo esse aqui da L'Oreal, esse... Esse... Que ele tá ali, tipo os... Blur mágico. Blur mágico. Só porque tampa os poros da gente? Só por isso? Ele é mágico? Só porque você passa, assim, e observa na hora que tampou? Ele é mágico? Então tá. Se for por isso... Então tá aceita a palavra mágica, tá, dona L'Oreal? É outra também, que é idosa, mais idosa que eu. Porque eu sou jovem. Eu só tenho poucos anos. Eu só lembro que eu tenho a minha idade um dia de pagar as contas e tipo assim, quando eu tô nesses momentos de TPM, que eu lembro que eu sou uma pessoa adulta e que eu fico com os hormônios e com a enxaqueca atacada. É isso. L'Oreal? Não sei pra quê. Não sei. Eu tô suando já. Eu tô suando. Por quê? A cabeça tá doendo muito. E eu ouvi falar de outra empresa aqui, que eu vivo falando pra vocês. Eu ouvi falar dessa farmácia aqui. Eu não sei por que a farmácia saúde faz produtos tão bons. Tipo assim, minha pele tá preparada aqui pra make. Vocês viram que eu já fiz a preparação aqui com vocês. Mas eu tô suando. Eu vou jogar o termópolis pra refrescar. E ainda vai hidratar mais a minha pele. E ainda tem um glã aqui, um glow. Olha pra isso. Eu não sei também por que a farmácia saúde fica fazendo produtos bons. Pra gente ficar comprando, assim, viciada no produto deles. Ah, hoje mesmo a gente tinha o direct da farmácia. É farmácia saúde. A gente segue. Os produtos são, assim, péssimos, sabe? A gente passa, já entrega tudo na primeira aplicação. E eu já pedi lá um monte de, hoje, de cápsula. Porque preciso melhorar isso. Ah, vai ver que eu tô na TP. Vai dar PPM, não. Na pré-menopausa ou na menopausa. Sei lá o que que eu tô, Brasil. Eu não sei o que que eu tô, não. Hoje eu não tô bom e eu tô indicando só produtos assim. É isso. Hoje eu vou só falar de produtos que eu falo há muito tempo. Tipo assim, The Body Shop, por que que você fica fazendo esses produtos também? E viu, hoje eu tô implicada, viu? Esse balm aqui, ó, labial. Gente, a hidratação que esse produto entrega e o sabor que ele tem. Eu vou levar pro Professor Rock. Professor Rock gosta de comer batom. Ele gosta, gente. Ele compra batom. Ele compra brilho labial pra comer. Eu vou levar o pote da The Body Shop, porque eu tenho mais três guardadas, The Body. Eu vou levar um pro Rock comer. É isso. É sobre isso. São produtos hoje que eu tô falando assim. É sobre eles. Eles, os melhores. É sobre isso hoje. São produtos que entregam tudo. E por que que eu tô falando na força do ódio? Porque eu tô assim hoje. Eu tô irritada. E aí, você nunca acordou irritado, meu bem? E só por isso você não vai se cuidar pra sair? Eu tô irritada, mas eu vou linda. Perfumada e maquiada. E é sobre isso a vida. Não tô irritada e vou de qualquer jeito. Vou irritada e vou com o meu melhor. Oxi. O bicho é distraído e esquecido. Eu não sei se eu já passei o protetor, porque eu tô passando e subindo os vídeos. Porque eu sou assim. Não quero nem olhar o que eu fiz. E tem gente que fica editando, né? Gente, eu não tenho nada contra quem edita, não. Mas eu gosto da vida real. Porque eu também não tenho tempo de ficar editando. Então eu gravo e subo. Eu não sei se eu já passei o protetor, mas eu vou passar isso aqui de novo da Natura. Olha, se eu não passei ainda, se eu tô passando aqui, eu tô fazendo um passo errado. Por quê? Porque eu já passei o produto que tira a linha, a marquinha aqui. Ah, você sabe o nome. Foi aquele lá da L'Oreal que eu passei. Ó, depois que você usa o primer, você não pode passar o protetor. O protetor é antes do primer. Mas o bicho aqui tá alienado hoje, Brasil. Não sei o que acontece comigo hoje. Não olha pra mim. Não fala nada. Não fala nada. Manda beijo. E hoje eu vou usar essa base também, dessa pessoa aqui, que só faz produtos com alta qualidade pra cobertura de melasma e manchas. Mas é que ela é, né, enferrujadinha. Enferrujadinha é um jeito amoroso que eu dou pra falar de quem tem sardas, tá? É meu jeito amoroso. E é sobre isso. E eu que me chamo de vaca malhada? Me chamo de vaca malhada. Mas eu me chamo, eu não tô chamando você, eu tô chamando a mim. Então, a dona Mário Maria, ela fez essa base aqui, ó. É Velvet Skin o nome. Com essa embalagem perfeita, esse aplicador muito bom. E ontem eu só cobri um lado da pele e deixei aqui pra vocês. Mas hoje eu vou fazer... Ontem também eu fiz o rosto inteiro, tá? Mas eu não deu tempo... Terminar de gravar, porque a pessoa faz mil coisas no dia. Com dor de cabeça ou não, esse ser humano aqui faz mil coisas no dia. E ó, precisa? Inclusive, a pele de ontem era 10h40 na hora que eu terminei meu compromisso. Estava intacta. Deu um trabalho danado remover a maquiagem. E eu removi falando com a minha irmã Lídia, porque... A gente tem que manter contato com a família e eu aproveito às vezes pra... Fazer o meu skincare com alguém da família. E aí, às vezes eu não tô aqui com vocês porque eu estou com alguém da família. E eu aproveito as noites pra isso, porque é hora que já também deixaram de trabalhar. Então, eu curto a família fazendo o skincare. Não dá tempo parar, Brasil. Pra que ter tempo ocioso, né? Olha a cobertura. Mari Maria, precisa ser tão boa assim? Custar tão barato? Pelo menos cobra mais caro, né? Fica a dica aí. A empresa é sua. Faz o que você quiser. Hoje eu tô assim, nesse nível de... De paciência. Tem um gato ao fundo que parece que geme, parece que chora, parece que mia. É a Nina. Porque é a hora da naninha dela e eu não estou deitada com ela. Ela gosta de deitar em cima de mim. Mas esse produto aqui da Avon, sabe? Antigo é, irmão. Essa embalagem não existe, já faz uns bons anos, mas o produto tá aqui, tá perfeito. É outra empresinha, né? Que só faz produto bom. E o pior, barato e chega em todo lugar do Brasil. Dona Vânia, não precisa tanto, né? Pra que isso, ó? Pra que ser assim? Não precisa não, tá? Já vou avisando. Ah, e bom, você faz o que você quiser. A empresa é sua também. Chega em qualquer lugar do Brasil, gente. Por isso que eu gosto de trazer produto de catálogo aqui. Porque chega, mesmo lá longe, mesmo onde não chega as outras lojas, os produtos Avon chegam, Natura. Os produtos de catálogo. E é isso. Dessa daqui, eu não sei nem o que falar da Drid. Não sei. Fico sem argumentos pra produtos assim, ó. Ó, ó. Não consigo falar mal, não consigo falar bem, não consigo dar minha opinião em dias em que eu estou revolts. Olha isso aqui. Diz que é blush, mas olha o que entrega pra fazer uma sombra. Produto inteligente. É uma coisa, né? Insuportável. Pois é. Ó, olha isso. Agora você faz um esfumadinho aqui marrom no canto, tem um olho perfeito. Sem falar também que é um blush. Você pode usar como blush na finalidade ideal dela, tá? Fica assim, ó, né? Esse tonzinho assim, magnífico. Pra que isso, Drid? Pra que isso, Drid? Fala pra mim. Não precisa não, tá? Tive que dar uma pausa, porque eu tava passando mal. Parecia que eu ia... Sabe o que, né? A náusea é muito grande. O chá fica forte mesmo. Como é que tudo bem? Bora. Aí eu passei pó, né? Como vocês perceberam aqui pela roupa, eu não preciso nem falar nada. Passei o pó pra não ficar, porque eu tava suando muito. Aí eu tentei fazer o olho com esse lápis aqui de boca, que eu já passei na boca e tentei passar no olho. Ele é da Essence. Deu ruim. Aí eu vou pegar a paleta da Vivay, que é um dupe de uma empresa aí que fez uma coisinha de chocolate. Mas eu só usei uma vez. Gente, olha essas cores aqui, que lindas. No Brasil, eu tô tremendo de dor. Mas eu vou terminar essa maquiagem hoje, porque eu não tinha saído aqui sem terminar a maquiagem. E isso não tá certo. Eu tenho que terminar a maquiagem com vocês. Eu vou pegar esse tomzinho de marrom aqui. Deixa eu pegar um pincelzinho. Vou até mais baixo agora, pra ver se diminuiu a enfocadora. E eu vou pegar esse marromzinho aqui, ó, e vou esfumar o olho. E esse tomzinho aqui, ó, percebe-se que ele logo tá tremendo. E eu vou esfumar devagarzinho aqui, pra não desperdiçar todo o meu trabalho. Porque eu tenho que chegar daqui a pouquinho na escola. Sim, eu vou trabalhar. Na escola, eu já trabalhei em casa hoje. E... Eu já vou aproveitar e passar aqui, ó. Porque eu passei o lápis pra ele não escorrer. Vocês viram que eu só depositei, né? O marromzinho, esfumei só ali na pontinha. Ah, eu gostei. Ficou bonitinho. Vou fazer do outro lado. Deixa eu dar mais uma caprichada. Aí, batom, eu vou usar esse aqui de duas cores da dona Vânia. A dona Vânia é a Avon, tá, gente? Agora, eu vou passar um pó... Vou passar esse daqui, ó. De quem disse Berenice. Tem partículas de brilho, né? Pra fazer o acabamento aqui da minha make. Dá uma lustrada. Isso aqui é um iluminador, Brasil. Só a Leila usa ele, acho que ele como pó mesmo. Porque é da minha cor. Nossa, a pele ficou bonita, né? Nem parece que tô adoecida. Diga que eu tô com enxaqueca. Diga. Eu mato as más línguas assim. Linda. A de dona Vânia também vai ser essa máscara de cílios aqui. Porque ela é péssima nesse nível, sabe? Que você passa uma camadinha e você já vai vendo o resultado. Preço é bom, encontra fácil, entrega tudo. Hoje a gente tá trabalhado em produtos assim. Que eu não sei qual a necessidade deles serem assim. Mas eu vou passar aqui umas duas camadas. E já volto. Esse olho perfeito. Com essa máscara de cílios aqui. Eu passo aqui embaixo também, ó. Pra pentear bem os pelinhos. Pra ficar bem bonitinho. Vá arrumada pros lugares. Tome e tento, tu vá arrumada. A outra empresa também que não posso dizer que amo. Porque o amor e o ódio são coisas que andam juntas. Porque eu acabo gastando meu dinheiro lá. Porque ele tem produtos muito bons. E essa dona Oceane aqui. Eu vivo comprando produtos lá. E essa Mariane Saad aqui. Por que ela fica lançando esses produtos assim também? É outra. É outra. O povo hoje tá assim. Só me irritando. Então eu vou usar a bruma dela junto com o Ceane, tá? Você encontra no sites aí. O preço é excelente. O produto tem esse glow aqui. Segura super a maquiagem. Eu não sei pra que isso, mas... Vocês perceberam que eu parei de gritar, né? Porque a análise tava grande. Agora imagina na escola com o barulho das crianças. Vai ser supimpo hoje. Vai ser joia. O dia tá bom. O dia tá bom. Bruma estraga a maquiagem. Mulher, no mínimo 20 centímetros de distância. Não enfia na cara não que faz buraco mesmo. Não enfia na cara não que faz buraco mesmo. E aí